Muito bem, estamos aqui com o Nathanael Reis, coordenador da UVZ. Nathanael, a UVZ está nesse trabalho aí de imunização dos animais, na verdade, proteção aos animais por conta da vacina, a vacinação que ocorreu durante esse mês. Mas temos um dia especial, que é o dia D, né? O que vai ser? Que dia mesmo, né? É verdade, o dia D é dia 31 de outubro, é no próximo sábado, certo? E nesse dia nós queremos vacinar todos aqueles animais que não conseguiram ser vacinados durante os 30 dias do mês que nós estamos nos reportando sobre isso. Então, são aquelas pessoas que trabalham, que deixam os animais em casa, a casa muito fechada. São aquelas casas onde só tem crianças. Então, são determinados momentos em que essas pessoas não conseguem fazer com que esses animais sejam vacinados. Então, no dia 31, no dia D, de vacinação anti-rábis, nós vamos dar oportunidade para essas pessoas que não tiveram as condições de vacinar na sua casa, vai levar o seu animal para receber a vacina nesse dia 31, que é sábado. Vai ser nas UBSs ou outros lugares também vão receber? A nossa estrutura está montada para as UBS de Caxias, menos a da Coal, porque lá tem a do Butirão, que é ao lado, e tem o centro para o Quial, que a gente colocou um pouco de distanciamento entre os dois setores para poder atender a demanda da população. Mas nós vamos ter quase todas as UBSs trabalhando nesse sentido. Nós temos algumas escolas da rede municipal e temos algumas escolas da rede estadual que vão estar à disposição nesse dia para facilitar o trabalho que nós vamos desenvolver. Nós também montamos o posto de vacinação, que vai ser lá no Pai Geraldo, na Associação de Moradores Lá. Legal. Não tinha. Nós colocamos exatamente para evitar o distanciamento da pessoa ter que locomover seu animal, atravessar a BR para poder vir para o posto Butirão. Mas tem algo muito importante também. Nós vamos fazer no dia 5 e 6 de novembro, nós já entramos aqui com a exposição de motivo, para nós vacinarmos mais uma semana do mês de novembro, e aí nós vamos colocar um drive-thru. Tá certo? Muito bom. Ou seja, nos locais estratégicos e importantes, onde você pode passar do seu carrinho para o seu animal de estimação e fazer a vacinação ali. Muito bom. Os postos de vacinação, o drive-thru, vai ser na Avenida Senadora do Chico Costa, na Avenida Santos do Moro, na Senadora do Clóvis Cardoso e também na Avenida Walter Brito. Ou seja, é uma opção. É isso que eu ia te perguntar. Quem não vacinar no dia D, porque encerra a campanha, mas ainda vai ter essa semana. Vai ser uma semana ou só os dois dias? Só uma semana. Vai ter uma semana. Uma semana, né? E também o drive-thru, que será dia 5, 6, quinta e sexta-feira. Pronto. Dessa semana de novembro, onde nós vamos dar a oportunidade que as pessoas que não conseguiram vacinar no dia D, vacinar seu animal nesse local que nós estamos citando. Muito bem. Então, quer dizer assim, terminou o dia 31, segue mais uma semana. É isso. Isso. Beleza. Muito bem. Então, é importante aquelas pessoas que, por algum motivo, não vacinaram o seu animal. Porque tem pessoas que realmente recusam a vacina ou não querem vacinar? Como é que é? Tem. Tem algumas situações que a gente tem que aproveitar a oportunidade para dizer. Não deixe de vacinar seu melhor amigo. O vírus da raiva não tem cura. É letal. Exato. E nós estamos no município de Caxias, em área de risco, por conta das aparições da raposa em 2019. Então, o município de Caxias teve oito casos de vírus de raiva em animal silvestre. E nós podemos ter uma situação bem complexa se a gente não proteger os nossos animais de estimação. Então, a proteção do animal e para a pessoa, caso venha a ser atacada, por exemplo, né? Muito bem. Obrigado, Antanael. Bom dia.